Para muita gente, elas são inofensivas e até bonitinhas, mas os pombos podem transmitir muitas doenças. Veja só essa reportagem. Mais uma cerca vai sendo colocada sobre o muro de uma casa em São Paulo. Mas, desta vez, a barreira não é contra assaltantes. Aqui o inimigo é outro, são os pombos. Eles escolheram essas casas pelo fácil acesso, o abrigo e alimento. A nossa presença assustou um pouco as aves. Mesmo assim, elas ficam por aí, voando de um lado para o outro. Na cidade, pombos são problema, comparados aos ratos e às baratas. Esse é o tipo de situação que os profissionais não podem exterminar as pragas, e sim repelir a presença delas. É por isso que eles vão colocando aqui vários obstáculos, justamente para que o pouso dos pombos seja completamente impedido. E olha que vem uma série de produtos que serão instalados pela casa inteira. O que é que vocês fazem aí, na verdade? Aqui foi utilizado, nesse ponto de pouso, o sistema de espículas e também o fio de nylon. Posteriormente, o gel. Que todas essas técnicas vão impedir do pombo não pousar. Quem contratou o serviço foi a dona Cacilda, e ela tem motivos para isso. É que as fezes desses animais trouxeram doenças para dentro de casa. Nem a Rani, a cachorra de oito anos, escapou. Está com uma alergia que não tem fim. Devido a ela deitar em cima onde ela fica, o local que ela fica, no quintal, tem muito pombo, muitas fezes, e ela pegou uma infecção crônica na pele. E não tem cura, é para o resto da vida o tratamento dela. O corredor da casa é uma amostra do que a família tem passado. As fezes dos pombos mancham toda a parede. Aqui ninguém anda nesse corredor, ninguém pode ficar. Mas o pior está na mesa da sala. Esses remédios que a dona Cacilda usa todos os dias, servem para tratar de uma doença séria que ela tem no olho esquerdo. 75% da visão, porque o grau não adianta. Ela embaçou totalmente. Segundo os médicos que ela procurou, a uveite foi provocada pelo contato prolongado com as fezes dos pombos. E agora, ela também tem glaucoma, a pressão alta dos olhos. A minha visão não volta mais do que era, não volta. Eu vou ter que fazer um tratamento para o resto da minha vida, né? Segundo os médicos, eu não tenho mais retorno. É inquestionável? Os pombos fazem parte da paisagem urbana? Difícil é a praça onde eles não estejam. Em alguns momentos viram até atração. Ah, se todos soubessem do que esses bichinhos são capazes. Esse infectologista da Universidade Federal de São Paulo prefere definir os pombos assim. A gente pode até fazer uma comparação. Seria mais ou menos um rato que voa. E para quem acha que doutor Paulo está exagerando, é porque não ouviu ainda ele falar das doenças graves que são transmitidas por esses animais. Uma meningite causada por um fungo chamado neurocriptococose ou meningite por criptococo. Você pode ter doenças pulmonares graves, como a estoplasmose, causada por fungo. Você pode ter quadros de diarreia, vômito, com febre, causado por salmonela. E os pombos estão por toda parte. E pelo jeito, incomodando. Em 2009, foram 1.620 reclamações de infestações em São Paulo. Mas o poder público não costuma pôr a mão nisso. E a população precisa colaborar. Na rua onde mora a dona Cacilda, isso não vem acontecendo. Esses animais também só estão por aqui porque encontram água, comida e, consequentemente, abrigo. Aí é a combinação perfeita. É verdade. Os pombos, ninguém relaciona o pombo a tantas doenças. Mas, em relação ao rato, ele transmite o dobro. Enquanto o rato transmite 38 doenças, o pombo já está com mais de 70 doenças catalogadas. Não dá mesmo para brincar com esses animais. São inofensivos apenas na aparência. A meningite, por exemplo, por esse fungo, é uma doença extremamente difícil de tratar. São doenças que podem ser fatais.